Oi pessoal, aqui é a Ayu e sejam bem-vindos a The Revenge of X9, meu povo! Estamos aqui na Elite Clássicos com mais uma série, dessa vez com nada mais, nada menos do que o meu jogo favorito de Mega Drive, olha a responsabilidade. Antes de eu começar, eu só queria dizer que nos outros dias da semana a gente tem também outros jogos. A Ayu, eu não gosto de Revenge of X9. Não tem problema, a gente tem o Owen, o Edric, o Esu, o Chaps, o Apolo e o Rankino fazendo coisas muito legais todos os outros dias da semana aqui na Elite. Então você pode vir e conferir. Tenho certeza que você não sairá arrependido. Mas se você gosta de Revenge of X9, se você não conhece, quer conhecer, estamos aqui para jogarmos juntos, tá certo? Bom, vou dar um pequeno contexto antes de começar. Como eu fiz com o Streets of Rage, né? Pouco a Rontas. Esse jogo foi um dos primeiros que eu joguei no Mega Drive, era muito criancinha. Nem preciso dizer que morria bastante, porque esse jogo tem uma dificuldadezinha um pouco elevada. Mas com os anos eu fui melhorando um pouco, né? Algumas coisinhas e com a final. Hoje eu vou fazer uma gameplay mais simples para vocês, né? Com a dificuldade baixa e com as shurikins infinitas, para mostrar alguns segredos, algumas coisinhas para vocês aqui da Elite, tá certo? Então vamos dar Start. E prestem atenção nesta abertura, neste começo. No olhar deste ninja, ele te lembra alguém? Se você é uma pessoa mais velha, você deve saber quem é. É o Sonny Chiba, né? Aquele ator ali que fez uma série em que ele estava vestido de ninja nos anos 80 para 90. Vou deixar aí na tela o nome da série. E a imagem comparativa, né? A SEGA foi lá e realmente... A SEGA não, né? O criador do jogo. Porque a SEGA só ficou sabendo depois que tomou a imagem de Sonny Chiba sem autorização dele, tá? Então por isso que algumas versões do Revenge of Destiny 9 tem a diferença, né? As versões a partir de 2009 que saem para outros videogames, Play 3, Play 4, etc. Tem uma imagem um pouco diferente no olhar do ninja para diferenciar do Sonny Chiba. Então, tá certo? O problema deste jogo é exatamente esse. O tanto de coisa com copyright que ele tem, né? Mas tudo bem. Vamos começar aqui nas opções. E temos aqui Soundtaste. Recomendo que todo mundo ouça as músicas, né? Porque são do Yuzu Koshiro, que fez também as músicas do Streets of Rage. E, ó, sua música top. Aqui, a gente tem as dificuldades. Tem o level normal, que você começa com 3 vidas. Tem o level hard, que você começa com 1 vida. Tem o level hardest, que você começa com 1 vida e toma o dobro de dano, tá? Aqui tem as Shurikins, que na verdade, quando ele é o Joy, que é o nosso personagem, atira as Shurikins. Parece que são Kunais, na verdade, né? Mas não vou entrar nesse mérito. E aqui você pode escolher quantas você vai usar. Se você deixar em 0,0 por um tempinho, o que vai acontecer? Vai acontecer uma magia aí na tela. E o 0,0 se tornará o número do infinito. Olha só, o símbolo do infinito. O número do infinito é bom, né? O símbolo do infinito. Isso quer dizer que você tem Shurikins Eternas. Elas não se gastam e são 999. Aqui é só o tipo do controle, tá? Normal de 3 botões do Meguinha. Vambora. E eu vou deixar um pouquinho pra começar aí, pra falar um pouquinho pra vocês sobre a história do jogo. Como que é a história do Revenge of the Shinov, The Revenge of the Shinov, enfim. A história é a seguinte. O Joy, ele é o mesmo ninja lá daquele jogo Shinov do Master System, tá? Eles são a mesma pessoa. E esse jogo se passa 3 anos depois do primeiro. Aí, tá? Ele não sei o que aconteceu no primeiro jogo, que eu não joguei. Ele deve ter acabado com um monte de gente ruim lá no primeiro jogo. E no segundo jogo, a organização criminosa retornou e quer vingança. Eles foram lá no dojo do Joy, mataram o sensei dele e sequestraram a noiva do Joy, a Naoko. Então, o Joy vai atrás tanto para ter a sua vingança, né? Pela morte do mestre, como pra salvar a Naoko e também pra terminar, né? Acabar com os planos dessa organização. Nossa, essa pessoa joga bem ruim. Essa pessoa joga muito bom, tá? E esse é o início da nossa história, tá? O prólogo. Eu quis falar isso pra vocês, porque tem gente que jogou o 3 e tem gente que jogou o 1, mas não jogou esse aqui. Esse aqui seria o 2, né? Seria o jogo do meio. E essa é a história dele, tá certo? No ano de 1910X, o sindicato do crime Zid foi destruído em pedaços pelos poderes shinobi master Joy Musashi. Parecia que tudo tinha retornado à paz, mas 3 anos depois, o mundo novamente foi engolido pela escuridão. Zid retornou com um grande aumento de poder, maior do que antes. New Zid se tornou muito forte na organização do crime, a mais forte que existia. Depois de estabelecerem seu império do crime, New Zid se virou seus esforços para destruir aqueles que possuíam os poderes do Stealth. Todos os seguidores dos poderes do Stealth foram atacados e o seu chefe foi morto. O chefe que estava no seu último suspiro disse a Musashi que Naoko, sua noiva, tinha sido mantida refém por eles. Não deu pra ler tudo, muito rápido, mas vambora. Eu não jogo esse jogo tão bem quanto eu gostaria e quanto algumas outras pessoas jogam. Porém, eu... Eita, eu vou ter que resetar, peraí. Eu não jogo bem com zero vidas, eu não posso que eu tenho que mostrar uns truquinhos pra vocês. Pronto, estamos de volta. Eu não sabia que resetava se você ficava há muito tempo morgando. Enfim, é porque eu preciso ter nove vidas pra mostrar uns truques pra vocês. Pra não ficar me preocupando em pegar a vida pela fase, né? Mas vamos lá. Esse é o Joy. Ele está aqui, ele pula. Bem alto, inclusive. Ele tem um pulo duplo. O Joy, ele tem algumas ninjutsus, que deveriam se chamar ninjutsus, mas eu não sei porquê, enfim. A gente tem a Ikazuchi, que é um escudo de raio e ele vai tomando dano por você. Ou seja, quando o seu escudo tomar um número determinado de hits, ele vai acabar e você vai começar a tomar dano. Mas você fica, tipo, invencível com ele. Esse número de hits que você pode tomar, ele varia de inimigo e de boss. Os hits do boss fazem acabar mais rápido o escudo, tá? Jitsu de Kariu. Kariu é o dragão de fogo que vem das profundezas do inferno pra tostar seus inimigos. Ele forma, se eu não me engano, cinco colunas de fogo, tá? E passam pela tela toda. Não tem meio como que fugir disso, né? Alguns bosses tem proteção, mas os inimigos normais, não. O Fuxim, que é o pulo duplo... Quer dizer, pulo duplo não. Na verdade, o Joy, mesmo se ele pular normal, é como se ele estivesse pulando pulo duplo. E o pulo duplo dele fica muito mais alto, tá? Isso aqui dura a fase toda. E a Midim, ela funciona da seguinte forma. Você, ao usá-la, você não vai gastar a sua magia daqui. Quando você usa essas três, você gasta. Se você usar a Midim, não. A Midim, você vai fincar a sua espada na terra e vai explodir. E, ao invés de gastar a magia, você vai gastar uma vida. Então, por isso que eu queria nove vidas, ó. Olha lá. Minha vida foi pra oito. Certo? O legal da Midim é que você pode usar outra magia depois de usar ela. Você não gastou a sua magia, tá? Você gastou uma vida. Então, se você tiver com o HP muito baixo, estiver numa situação ruim, você pode usar a Midim. Você usa ela e depois, se precisar, usa aí o Ikazuti pra se proteger e tal. É uma boa estratégia se você tem bastante vida. A gente vai usar isso em alguns bosses, tá? E ela é bem forte. Ok. Aqui nós temos os nossos inimigos. Aqui a gente tem um Power. Esse Power, ó. Ele deixa o nosso tiro. Por isso que eu queria a Shuriki Infinita também, pra mostrar uma coisa pra vocês. Ele deixa o nosso poder mais forte, ó. Nosso tiro. Nossa Kunai, nosso Shuriki mais forte. Tá? Isso vai dar mais dano nos inimigos. Os inimigos que precisam de dois, três hits pra morrer, vão morrer com um. Ó, preste atenção. O Joy também ganhou uma espada. Então, se você não tiver Shuriki e pegar o Power, você vai ficar com essa espada direto, ó. Você vai matar seus inimigos assim. Tá? Ai, Ayu, mas você falou que era só se você não tivesse Shuriki. Não, mas se você chegar perto dos seus inimigos e atacar eles desse modo também, aí você ganha a espada. Ó, aqui a gente tem munição. Essa caixinha aqui tem uma só, dá cinco. Aqui é uma bomba. Para bailar isso aqui, é bomba. Cachorro. Inimigos normais. Esse aqui, ó. Ele precisaria... Esse que eu matei, ele precisaria de dois hits. Eu matei ele com um só. Cachorro morreu. Matei aqui. O negócio do Shinobi é que é assim. Peguei até uma cura ali. O negócio do Shinobi é o seguinte. Os inimigos, eles te dão ponto. E a cada 100 mil pontos, o Joy ganha um upgrade de vida. Então a vida dele vai aumentando conforme você vai matando gente. Basicamente é isso. Vai terminando as fases também, pegando pontos e tal. Então por isso é bastante interessante. Ai, ai, ai. Não quero... Ah, perdi meu poder. Se você tomar um hit, você perde o power, tá? Você perde aquele poderzinho especial na sua arma. Então é interessante que você tente matar a maioria dos inimigos da tela, tá? Pra você conseguir fazer upgrade, né? De vida e tudo. Quando você... Ah, pegar uma vida. Quando você pegar 50 mil pontos, você vai ganhar uma vida. E a partir dali, de 50... Não. De 100 em 100 mil, você vai ganhar outra vida. Então 50 mil, 150 mil, 250 mil. Meu filho, eu preciso do power. Obrigada. Mais uma munição que eu não preciso. Olha que da hora, assim. Eu ficava fazendo assim quando eu era criança. Pra pausar bem na hora que ele atacava com as 8 shurikins. Esse pulo, ele gasta 8, tá? E se você jogar isso aqui com o power, ó. Igual eu tô fazendo. Vai dar dano demais aos seus inimigos, tá? Vambora. Vamos prosseguir. Aqui eu peguei... Se eu não me engano, esse símbolo que eu peguei ali são de 20 shurikins. O problema é que aquele era um escondido. Então eu acho que ele dá 40, tá? Tem umas que são escondidas que dão mais. Tá? Prosseguindo. Aqui. Aí eu ficava fazendo o quê? Ficava fazendo assim, ó. Atacava e apertava. Pra ver se eu conseguia pegar o frame certinho da espada. Olha lá. Olha só que da hora. Vocês viram? Ah, era uma criança muito feliz fazendo essas coisas, gente. É, foi aqui no internet, né? A gente se divertia com outro tipo de coisa. Se bem que até hoje eu me divirto fazendo isso, né? Mas enfim. Aqui, ó. É só você ir pulando que você meio que vai acertando eles. E quando eles chegarem muito perto, você usa a espada, tá? A espada, você usa ela automaticamente se você tiver o power e o inimigo estiver muito perto, tá? Não precisa fazer nenhum comando especial. Outra coisa que eu esqueci de falar. Vou ver se dá pra mostrar ali lá em cima. Quando o Joey... Eita, pronto. Eu não sabia que eles voltavam. Isso foi uma surpresa. Eu achava que se eu matasse eles uma vez já era. Mas tudo bem. Acabou? Posso passar? Obrigada. O Joey andando assim, ó. Com as shurikins cruzadas. Que são kunais. Ele vai tá... Como que eu posso dizer? Ele vai conseguir defender todas essas estrelinhas níndias aí, ó. Vou dar um exemplo. Tirimin. Aí, ó. Defendeu. Viu? Ele consegue... Defender desses negocinhos pra não tomar dano, tá? Certo. Aqui. Vai ver o inimigo. Só loreia ele. E tem vários itens escondidos na fase. Vou mostrar um pra vocês aqui. Ó. Abrir ali. É uma vida. Mas ela tá no meio dos espinhos. Boa sorte pra quem for tentar pegar, tá? Eu não vou. Ah. E nesse jogo estaca a vida, tá? Ou seja, depois do nove você ainda tem vida, tá? Terminamos aqui a nossa fase. Ó. É shit. Terminamos, povo. E vamos para o nosso primeiro boss. Como que funciona esse boss? Se você tiver com o power, você vai usar metade das shurikins pra matar ele do que você usaria normalmente. Você pode tentar mirar no rosto dele quando ele abaixar a guarda. Ou simplesmente fazer isso aqui, ó. Dois. Três. E quatro. Se eu não tivesse com o power, eu acho que eu teria gastado... Oito vezes daquela, tá? E conseguimos vários e vários pontinhos. Vamos para o próximo estágio. O estágio que começa pesadelo de muita gente, né? Porque não consegue fazer os pulos, tá? Aqui, quando eu era criança, eu morria bastante aqui. Mas mesmo assim, ainda conseguia passar. Peguei um power ali. Ainda estava com outro power. Se eu não me engano, acho que o power passa de uma tela pra outra. Eu tenho quase certeza. A gente vai confirmar isso já, já. Ok. Aí aqui, assim. Aqui seria a hora que você usaria o fuxim, tá? Você usaria ele e o Joe ia dar um pulo super alto. Só que eu não vou fazer isso porque eu quero guardar a minha magia pra próxima tela. Depois, né? O... O boss da fase. Ai, não, não, não. Ah, quase que eu caí. Que desespero, bicho. Achei que eu ia cair. Esse jogo, ele é assim. Ele tem um próprio manual dele, que eu li só pra fazer esse vídeo aqui. Eles falam que a prática leva a perfeição, né? Você tem que praticar, praticar, praticar. Às vezes, um milímetro faz o bicho te atacar e você cair num buraco. É questão, assim, de milímetros pro seu pulo dar certo ou dar errado. Seu ataque dar certo ou dar errado. Mas outro motivo que eu quis também colocar as shurikins infinitas é pra passar mais rápido das fases, tá? Você acerta muita gente de uma vez. Eu acho que compensa demais pra quem tá aprendendo, tá? Certo. Aqui tem munição. Opa. Aqui os inimigos, eles só vão te atacar de uma certa distância. Se você tiver um pouco longe deles, eles não vão te atacar. Eita, que larda. Eu achei que era o Power já, não é o Power. O Power é aqui, ó. Aí, o que eu disse vale pros inimigos que atiram, tá? Os inimigos que chutam você, eles atacam de qualquer distância. Certo. Eu fiz esse caminho por cima, né? Tem gente que faz por baixo. Eu acho ele mais seguro, digamos assim. Minuinho. Pé com coração. E... Magia secreta. Agora temos duas magias pra enfrentar o boss, tá? Eu gosto de usar a cariú nesse boss. E depois tentar matar ele com o fogo. Eu não gosto de usar duas magias seguidas nele. Eu acho meio... Meio roubado. Essa foi uma ótima tática, tá? Deu certinho. Ainda ganhei 2 mil... 20 mil, sei lá. 2 mil, 20 mil. De técnica ao bônus. Eu tô sem óculos, gente. Bom, pessoal. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muita fome, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos. A Elite Clássicos. Espero que vocês voltem nos outros dias pra ver as outras séries. Mas no sábado que vem eu estarei aqui de novo com vocês. Jogando mais The Revenge of Xenob. Um beijo e tchau, tchau.